Olá pessoal, hoje viemos pegar um machixe para nós fazer uma machichada Olha nosso campinho de milho, como está Começando a penduar, olha, milhinho novo É aqui, olha, o pé de machixe Temos aqui, olha Quando é muito machixe hoje, o pé Olha aqui, olha o pé Parece que está mais velhinho, mais pequeno É, porque grande assim nunca fica rindo, né? É, tem que ser mais pequenininho Olha aqui, olha os bichinhos Bem pequenininhos Ah, meu Deus, olha É que sou próximo na outra semana Aí tem mais Então está nosso meio, olha Nós vamos procurar mais outros pés Que tem por ali Olha aqui como está grande Olha, está todo penduando Só está no pendazinho Olha, não ouviu Aqui, olha Olha esse como está com o cabelão Olha Só que está faltando chuva Ele está ficando murcho Olha Mas se Deus quiser vai chover, né? Olha o tamanho desse, olha Eita Olha o tamanho do campão Olha 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 como os milhos aqui estão grandes Olha o pendão desse Olha Prontou os pés de capim aqui, olha Esse aqui, olha Do roxo Olha o tamanho aqui, olha Dessas bonequinhas Olha Olha como está bonito Aqui é alto o milho, olha Eita Olha Olha Tem muita bonequinha Olha Olha Muito bom Depois de manchar até não voado Eu acho que chove hoje, viu? Olha essa aqui, olha Eita Muita Fartosa, não é não? Nesse ano dei uma lagarta aqui, olha O meu olhinho do pé do cajueiro todinho, olha Nesse ano não dá cajueiro, olha como está O que elas fizeram, olha O roe todinho, olha As folhas Tá sem nada Aí, olha Caiu no ano passado umas castanhas aqui, olha Aí, olha Nasceu esses pés de cajueiro, olha Aí nós vamos fazer uma mudinha com eles Tem que só Aqui, olha Nasceu logo nós bem pertinho Aí nós vamos mudar Rapaz As lagarta deram treino aqui, viu? Esse ano não tem cajueiro Ó Mudinha Pessoal achei Olha como tem aqui, olha Não tem outro Aqui já está tudo maduro, olha Esses aqui Olha o tanto de machixe aqui nós achamos Agora vamos levar para casa para fazer a machixão Pessoal Já chegamos Agora vamos lavar o machixe E tirar esse espelhinho que ele tem E tirar esse espelhinho que ele tem Nós vamos utilizar esse aqui, olha Uma cebola Coentro Cebolinha, olha E algumas folhinhas de hortelã da folha fina Aí a gente já limpou o machixe, olha Aí, cortou alguns, olha Aí Vamos usar Um pouquinho de fulmin E com lourão Agora vamos cortar as cores A cebola Pessoal, já cortamos, olha Vamos adicionar uma colher de sal Meia colher de sal Um pouquinho de óleo E uma xícara de água E vamos ralar dois alhos E agora vamos mexer um pouco e lavar o fogo Daqui a pouco a gente volta para mostrar vocês quando cozinhar Pessoal, já cozinhou, olha Já adicionou uma colher de creme de leite, olha Agora vamos colocar aqui no prato Cheguei Ó gente, dois alhos, gente Bom dia pessoal Vamos colocar um pouquinho Aqui no prato, né Já que ela chegou aqui, né Vai comer, né, um pouquinho? É É Então Senta aí Senta aí Tu tem um canal, né Também? É O nome do teu canal? Dia a dia com a vida Gente Essa xícara tá muito boa Eu amei Hum Delícia Então pessoal É isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo Valeu